E aí galera, beleza? Eu sou o Rafael e você já se perguntou do porquê nenhum membro da corte da White Diamond apareceu no desenho? Será que isso tem algum motivo ou será que é algo inexistente? Bom, eu vou tentar explicar pra vocês do porquê eu acho que isso é uma coisa inexistente, mas aí você deve estar se perguntando Como assim cara? Como que não existe nenhum membro da corte da White Diamond? Já que a Pink, a Yellow ou a Blue, elas todas tem membros das suas cortes e cada um tem a sua cor né, o que diferencia uma das outras Pode ter até a mesma pedra como acontece com a Zircon, tem uma Zircon que é da corte da Yellow e tem uma Zircon que é da corte da Blue E elas duas ali agem normal, de uma maneira normal, só muda a corte que elas são, são praticamente a mesma pedra Só muda que uma é da corte da Blue e a outra é da corte da Yellow, só isso Mas por que nenhum membro da corte da White apareceu no desenho? Já que ela já foi confirmada pela Rebecca E ela vai aparecer em 2019 na sexta temporada do desenho, então já era pra ter aparecido algum membro da corte dela A matriarca do universo, não tem uma corte cara, ninguém aparece, tão tudo escondida? Não, não, tem coisa, tem coisa escondida aí, pode ter certeza Então eu vou tentar bolar alguma coisa pra vocês, pra ver se vocês seguem o raciocínio do que eu tô tentando falar, beleza? Eu fiz uma pergunta pra vocês aqui na comunidade do meu canal Eu perguntei se vocês tinham alguma noção do porquê nenhum membro da corte da White tinha aparecido E vocês responderam algumas coisas bem legais lá que dá pra usar de uma maneira magnífica pra bolar teoria Então eu vou usar os comentários da minha comunidade pra ver se eu consigo bolar algo legal pra vocês, ok? Teve muita gente falando que a White poderia não ter de fato uma corte, já que ela é a matriarca do universo Ela manda em tudo, ela não precisa de ajuda de ninguém Só que eu acho que isso é um pouco bem, bem provável, porque alguém precisa lutar por ela Ó, como podemos ver com a Blue e com a Yellow, todas elas tem uma corte imensa, cheia de gems loucas pra lutar por elas Olha só o exemplo da Jasper, cara Ela fez de tudo pra matar o Steven, achando que ele era o Rose, que tinha matado a sua diamante Ela fazia de tudo, até porque a própria Pérola, que era a Pérola da Pink, não abriu a boca sobre todo o plano da Pink Em se transformar em Rose, ela não abriu a boca porque a Pink mandou Eles fazem de tudo pela sua diamante Então, por que a White não teria a sua própria corte, já que ela manda em tudo? É a dona do universo? Bom, aí entra as teorias, meus caros Eu vou começar por um comentário bem inteligente que abriu horizontes pra mim O comentário dessa pessoa, que eu esqueci o nome, foi mal Dizia assim, a White não tem uma corte porque ela vai colonizando os planetas sozinhos Porque, ó, a White é super, super grande Ela é muito, muito grande Ela colonizou vários, vários planetas Então, ela faria isso tudo sozinha Ela sozinha ia lá e colonizava o planeta Ela não precisaria de ninguém pra ajudar ela Porque ela manda em tudo, cara Ela chega botando todo mundo pra baixo e já era Ela vai colonizando planeta por planeta aos pouquinhos Isso é muito interessante Mas eu não boto muita fé porque eu acho que ela não conseguiria, sabe? Tantos, pegar tantos planetas e colonizar sozinha Ela precisaria de ajuda Já que as outras diamantes, mesmo sendo fortes Elas precisam da sua corte, elas precisam das pessoas que trabalham pra elas Pra conseguir colonizar os planetas Então, esse seria um motivo do porquê nenhum membro da corte da White foi visto no desenho Mas, ó, numa promo que saiu há mais ou menos um mês atrás Em alguns frames dessa promo Aparece uma gem diferente Que não aparecia no desenho ainda Sendo pufada na guerra E essa gem era branca e cinza E ela foi pufada Então, eu tô botando fé que essa dali possa ser um membro da corte da White Mas por que só apareceu uma? Mas tem uma breve explicação pra isso Que seria que os membros da corte da White São a elite da elite Eles mandam em tudo São superiores até mesmo a Topaz, Aquamarine e tudo mais Então, elas não seriam chamadas pra qualquer coisa Como seria o caso da Terra, né? Aquela pequena rebelião que aconteceu na Terra Isso seria uma coisa muito fútil pra White Então, ela teria mandado apenas uma gem da sua corte Pra tentar, né? Controlar tudo ali E não deu certo Ela acabou sendo pufada E vendo isso A White pegou E deixou tudo de lado E falou Não, deixa eu resolver isso aqui logo Meteu a mãozona da corrupção lá E corrompeu geral Então, essa é outra coisa que pode ter acontecido Do porquê não tem membros da corte da White Ou A corte dela poderia ser toda dizimada Ó, sabemos que, assim A Yellow e a Blue vão acabar ficando bonzinhas, assim Entre aspas Então, já temos quase certeza que a White É a vacilona dali Ela não quer nem saber Ela é a monstrona Ela é a principal diamante E a pior também Então, seguindo essa linha de raciocínio Ela poderia ter dizimado a sua própria corte Em benefício próprio Vou explicar Ela é uma diamante muito, muito, muito grande Então, com isso Ela pode ter dizimado Todas os membros da sua corte Pra simplesmente pegar os nutrientes E ficar cada vez mais forte Pra ela ser a pior de todas, né? Como é o caso É o que parece a grande matriarca É a que manda em tudo Mas, por outro lado Isso que eu tô falando agora Pode ser tudo balela E nada disso pode se concretizar Eu já tenho isso na cabeça Mas, podemos contar com outras teorias também Como, por exemplo Que os membros da corte da White São tão superiores Que eles podem ter os seus próprios planetas Fora dali de Homeworld Eles podem nem ficar ali, sabe? Eles podem simplesmente estar ali Cuidando pra novas gems Serem criadas Eles podem simplesmente ser os criadores de tudo Saca? Tem muitas teorias que tentam explicar Do porquê não apareceu ainda nenhum membro da corte da White Mas, eu acho que essas aqui São as que mais se encaixam E que mais faz sentido Ou simplesmente Eles estão aí Por aí Tudo junto e misturado E só não apareceu ainda Pra dar aquele hype Cada vez mais hype Quando a White realmente aparecer Imagina Quando aparecer a pérola da White Depois a White Depois membros da corte da White O universo do desenho Vai se expandir cada vez mais E, sabe? Só alegria, né? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui Deixa aí nos comentários Hashtag até o final Beleza? Bom, eu tô indo nessa, galera Não esquece o like E nem a inscrição E eu Fui